Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Black Friday, Livelo com seus parceiros nas Rapidinhas do Alta Renda Gente, a Black Friday da Livelo começou aí a todo vapor e está com uma promoção que eu achei legal aqui, você tem aí o programa Amigo da Vianca transfira seus pontos para o programa Amigo da Vianca e ganhe até 100% de bônus, promoção válida de 12 a 15 do 11, tá? Então, faltam, eu soltei hoje dia 13, então vocês tem aí mais 13, 14, 15 3 dias aí, para vocês conseguirem a promoção, vocês vão transferir os seus pontos para o programa Avianca, Amigo e aí você vai ganhar até 100% de bônus até 100% de bônus basta você se inscrever na promoção, transfira seus pontos de livelo para o parceiro e aguarde o parceiro liberar seus pontos, tá? Bem fácil assim tem também o Leiclube Acor Hotéis você pode transferir e ganhar 20% de pontos de volta então você vai lá e transfere para o Leiclube Hotéis, tá? e você pode alugar o quarto de hotel e vai ganhar ainda 20% de desconto de pontos de volta tem também compre pontos até 40% de desconto na compra de pontos Livelo e pontos de presente até 40% de desconto na transferência de pontos também tá? aí tem novos parceiros que é o Pão de Açúcar o Extra tem o Clube Livelo compre e pontue resgate passagem aérea através de hotéis lembrando que a Livelo é uma parceira do Banco do Brasil e do Bradesco e os cartões que eles aceitam para utilizar na compra de milhas é o Elo o Amelie Express o Mastercard e a Visa tá? e você também pode comprar produtos através do Shopping Smiles também pode utilizar os pontos para passagem aérea reserva de hotéis aluguel de carro pacote de viagens recarga de celular tá? e utilizar em academia e outros produtos mais em shows cinemas restaurantes mas o Black Friday mesmo tá sendo aí no caso uma Avianca Amigo tá certo? então eu quis trazer para vocês esse Black Friday da Livelo para que vocês não percam caso vocês utilizem bem as passagens aéreas da Avianca do programa Amigo né? e então tem essa promoção aí que você pode transferir um exemplo tá? 100 mil pontos vai ganhar 200 mil pontos no programa Amigo então essa é a hora para você ganhar até 100% de bônus extra transferindo seus pontos para o Amigo e esse é o melhor do Black Friday do programa Livelo nesse momento porém somente até o dia 15 tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda Livelo Black Friday até o próximo vídeo fiquem com Deus